E agora é a hora do nosso giro de notícias e quem tá comigo aqui, Gabriela Araújo, tudo bem Gabi? Tudo bem João, com você? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como é que foi o final de semana? Tudo ótimo, graças a Deus. O que você tem pra gente hoje? Bom, eu vou começar falando de oportunidade em Jacareí. O Educa Mais Lamartine está com inscrições abertas de hoje até a próxima quarta-feira, dia 15, para cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de beleza, culinária, língua estrangeira e serviços. São 800 vagas para o primeiro semestre agora de 2023. A lista de documentos e mais informações para a inscrição, elas podem ser conferidas no site da Prefeitura de Jacareí, que é o jacarei.sp.gov.br. Cada curso ofertado tem 25 vagas e terá um cadastro reserva também de 35 vagas. Aliás, Gabi, é interessante porque assim, toda semana a gente faz questão de trazer aqui no jornal tanto oportunidade de trabalho quanto oportunidade de qualificação. É importante você trazer as vagas, mas trazer também oportunidade de qualificação para que as pessoas possam aproveitar essas vagas que a gente traz toda semana. É importante a gente ofertar isso para as pessoas. E oportunidade, o que não falta aqui na nossa região, né, João? Exatamente. Agora eu vou falar de uma ação que a Defensoria Pública da União realizará esta semana em Taubaté. Entre os dias 13, começa hoje, né, segunda-feira, e 17 de fevereiro, serão realizados atendimentos jurídicos gratuitos no município para pessoas em situação de vulnerabilidade social com renda familiar de até 2 mil reais. Os atendimentos, eles serão realizados por defensores públicos cada dia em uma das unidades do Centro de Referência e Assistência Social, né, os CRAS do município, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. Entre os serviços oferecidos estarão orientações e resoluções de demandas referentes ao auxílio-doença, auxílio-recusão, aposentadoria, pensão por morte e benefício assistencial. Para participar, os interessados, eles devem fazer o agendamento prévio por telefone no CRAS mais próximo de sua residência e verificar os documentos necessários para o atendimento, né, que acontecerão das 8 às 16 horas. As datas e as listas, né, dos locais, elas podem ser conferidas no site da Prefeitura de Taubaté, que é o taubaté.sp.gov.br. Gabi, a gente falou no começo do giro aí de cursos, né, de qualificação, mas tem vagas também, né? Isso mesmo, João, tem bastante oportunidade aqui na região. A gente começa falando de Pindamonhangaba, né, que tem vaga para acompanhante de idosos, ajudante de mecânico de motos, caldeireiro, estágio em administração e padeiro. O site é o pindamonhangaba.sp.gov.br. Agora nós vamos falar das oportunidades em Taubaté, tem vaga para assistente administrativo, atendente, confeiteiro, manicure e vendedor. O site, neste caso, é o taubaté.sp.gov.br. E a gente finaliza falando de São José dos Campos, que tem vaga para auxiliar de serviços gerais, são 15 vagas, né, para corretor de imóveis, operador de caixa, são 40 vagas, operador de telemarketing, PCD, né, são vagas para pessoas com deficiência, 50 vagas, e também para repositor. O site é o sjc.sp.gov.br. Tá aí uma boa oportunidade para começar a semana aí a pessoa que quer trocar de emprego ou que está fora do mercado de trabalho, uma boa oportunidade para começar a semana aí já de emprego novo. E com o pé direito, né, João? Isso aí. Gabi, obrigado, boa semana para você. Para você também, João, tudo de bom. Valeu.